Arroio Carvona, Canal do Aninho, Vila da Conquista, Museu da Conquista. Gente, me lembra aí quem está mais representando? Campinho, Campinho. 900 casas da Providência. Providência. Então eu gostaria de abrir esse momento agora para cada representante dessas comunidades ameaçadas para voar. Meu nome é Ângelo, eu represento os ambulantes, ou melhor até, os trabalhadores de rua e que estão realmente ficando sem... Trabalhar todos os trabalhadores de rua, eu represento todos eles no Rio de Janeiro. Estão ficando sem condições de trabalhar, sem o solo logradouro público. É onde eles podem, a última chance que tem para aquele que sai do presídio, para aquele que não tem uma oportunidade de trabalhar. Aquela pessoa que não tem cultura, não teve oportunidade de estudar, só resta o solo público. E estão higienizando, estão limpando, estão tirando no Rio de Janeiro, no centro. Não houve nenhum assentamento, conforme prometeram, do cadastramento que foi feito. Cadastraram muita gente, mas não tiveram condições de assentar ninguém. Estamos sem trabalho. É muito difícil, senhor, saber que desenvolvimento é esse que acaba, que destrói com o trabalhador. É muito triste isso, eu não posso aceitar isso. Desenvolvimento é maravilhoso, mas tem que cuidar dos seus trabalhadores, não pode ser assim. Desenvolvimento é maravilhoso, mas tem que cuidar dos seus trabalhadores, não pode ser assim. Quando eles diziam que todo dinheiro ia ser de empresas privadas, o dinheiro é do povo, é para o salário do professor, é para o salário da saúde, para a saúde pública e gratuita, o ensino público e gratuito é o que nós queremos nessa barra das empreiteiras. E agradecer também a toda amiga aqui que está presente, que está dando visibilidade para um ato muito importante e não apenas aquela barra do dinheiro que a gente quer estar vendo, que o governo está fazendo agora de 30 milhões para a rede do governo. Fora a cara, ouvia! 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 actic Ita luta contra a remoção! Abaixa a polícia, abaixa o patrão! E aí